No futebol amador, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer faz os preparativos finais para dar início a mais uma competição que promete agitar toda a cidade. Mas além da concorrência em quadra, fora dela, o que deve chamar a atenção é um álbum de figurinhas dos atletas preparado especialmente para o campeonato de futsal. Aqui em Varginha, o campeonato de futsal está pronto e as equipes montadas. Locais das partidas definidos e a torcida pronta para gritar o nome do seu time. Essa segunda etapa do campeonato, ele já teve a sua primeira etapa no início do ano onde a gente fez a parte toda ligada ao futebol de campo. Então agora a gente abriu essa demanda solicitada pelo pessoal para o futsal. Tem o envolvimento de 10 equipes, a CML vem organizando isso com o Rony L. Esse evento é o campeonato das torcidas, que já foi feito a primeira edição no campo e agora essa edição vai ser no salão, nas quadras da cidade. Será em torno de 53 jogos. A partir da segunda quinzena de agosto, muito provável, é o início do campeonato. Então a ideia foi a gente desenvolver também no futsal, que a gente fez com sucesso no campo. Mas esse ano, uma surpresa para quem joga e para quem torce. Esse evento também contará com o álbum de figurinhas. E esse álbum de figurinhas vai contar com algumas coisas como a musa, técnico. Os álbuns vão seguir a linha do próprio álbum, o campeonato brasileiro, o Copa do Mundo, que o pessoal normalmente compra em banca de revistas. E vai ser muito interessante. Serão mais de 300 figurinhas para colecionar. O responsável por criar o layout do álbum foi o Yuri, que fez também os escudos dos times que vão participar do campeonato. Foi uma ideia do meu pai, o Ronieri, e eu abracei, falei assim, não, vamos, vamos sim. Comecei a fazer o álbum, a editar, a fazer as imagens, pegar algumas imagens da internet, fazer, pegar algumas imagens que eu usei no campeonato passado. E fui criando, fui criando, criando. Cada vez que vinha imagem dos jogadores, aí eu ia incrementando no álbum, ia preenchendo os nomes, tudo certinho. O álbum com os atletas de Varginha vai ser vendido em mais de 100 locais da cidade. E todo mundo vai trocar figurinha. A gente imagina que com isso, as crianças, a maioria dos atletas, eles têm filhos, então a criançada vai procurar curtir bastante, eles vão desenvolver essa competição. Ah, eu já tenho meu pai, você tem o seu? Então a gente imagina que vai fazer um barulho bem grande, vai ser muito legal. Então já fica o convite para todo mundo estar participando do campeonato aí. Parabéns ao Luciano, ao Ronieri e principalmente ao Yuri por esse belo trabalho. E aí